Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, finalmente a Microsoft fez a sua confirmação se tratando do evento em que ela vai mostrar seus novos jogos exclusivos e que por sinal prometem trazer revelações incríveis e mais conteúdos relacionados ao tão aguardado Raylo Infinity. Inclusive, o grande hype é em questão de apresentar novos exclusivos também de vários desenvolvedores que além da Microsoft Studios também vai ter a britânica Playground Games, além é claro também de vários novos estúdios totalmente novos com foco em exclusividades. E claro né galera, independente dos consoles a nossa ansiedade sempre será de novos jogos e novas empresas anunciando novas maravilhas pra que a gente possa aproveitar ao máximo. E essa, sem dúvidas, é a grande chance da Microsoft impressionar os fãs do console. Eu sinceramente, tô muito ansioso pro evento e principalmente por novos jogos a serem anunciados. Eu espero muito ver mais sobre The Miriam, um novo Fable né, provavelmente, e também uma nova gameplay de Hellblade 2 que eu acho que seria muito foda. E também algo relacionado a Call of the Sea, que foi um jogo que me chamou muito a atenção e parece realmente ser promissor. Claro galera, sem esquecer também que a gente tá bastante ansioso pra ver algo relacionado ao novo Forza Horizon, porém ao que tudo indica. A Microsoft confirmou que Hello Infinity vai ser o centro das atenções no evento, que vai acontecer no dia 23 de julho, a partir das 13 horas do horário de Brasília, tá galera? Mas claro né, a empresa também confirmou que vai ter novas equipes da Xbox Games Studios, onde vão ser reveladas novas jogabilidades, jogos otimizados pro Series X e até anúncio de jogos totalmente novos. Portanto jovens, não pensem em vocês que o evento vai ser só sobre Halo Infinity. Afinal de contas, a Microsoft tem comprado vários estúdios ultimamente, e agora a empresa conta com 15 novos estúdios, onde totalmente são focados em exclusividade, tá? Então galera, bora se preparar, porque o evento promete fortes emoções e muita jogatina pra apreciar com todos vocês, tá? Só pra lembrar novamente, o evento vai acontecer no dia 23 de julho, a partir das 13 horas, né? Eu tinha comentado com vocês que eu achava que o evento seria no dia 20, mas eles anunciaram pro dia 23 de julho. Enfim, eu vou tentar compartilhar com vocês, né? Tentar fazer a cobertura desse evento, pra gente compartilhar todas essas obras de arte que a Microsoft promete trazer pra gente. E mano, eu tô muito, muito ansioso, tá? Principalmente também em ver um novo Alan Wake, quem sabe elas anunciam, né? Enfim, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá galera? E compartilha aí com seu amigo pra ele não perder esse evento grandioso, que promete fortes emoções, hein mano? Eu acho que vai ter muito jogo louco pra gente conferir. Um grande abraço, tudo de bom sempre, e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom sempre, e até o próximo vídeo.